Peguei a irmã da minha amiga Que delícia de mulher Hoje eu vou convidar As duas pra sair Eu quero é dançar Eu vou me divertir Hoje eu vou convidar As duas pra sair Eu quero é dançar Eu vou me divertir Eu quero as duas pra mim Com elas quero viajar Juntinho nós vamos curtir Dinheiro é pra se gastar Eu quero as duas pra mim Com elas quero viajar Juntinho nós vamos curtir Dinheiro é pra se gastar Peguei a irmã da minha amiga Ela também é gata Que delícia de mulher Peguei a irmã da minha amiga Ela também é gata Que delícia de mulher Hoje eu vou convidar As duas pra sair Eu quero é dançar Eu vou me divertir Hoje eu vou convidar As duas pra sair Eu quero é dançar Eu vou me divertir Eu quero as duas pra mim Com elas quero viajar Juntinho nós vamos curtir Dinheiro é pra se gastar Eu quero as duas pra mim Com elas quero viajar Juntinho nós vamos curtir Dinheiro é pra se gastar Eu quero as duas pra mim Eu quero as duas pra mim Com elas quero viajar Juntinho nós vamos curtir Dinheiro é pra se gastar Juntinho nós vamos curtir Novinha, eu te avisei, mas tu não tá nem aí Cuidado com esse rio, que tem coisa aí Novinha, eu te avisei, mas tu não tá nem aí Cuidado com esse rio, que tem coisa aí Dá água, tiru, bum, bum Cuidado com o candiru, cuidado com o candiru Cuidado com o candiru, cuidado com o candiru Novinha, eu te avisei, mas tu não tá nem aí Cuidado com esse rio, que tem coisa aí Novinha eu te avisei, mas tu não tá nem aí Cuidado com esse rio, que tem coisa aí Da Aguatirubumbum Cuidado com o Candiru Da Aguatirubumbum Eu dei um passo fora nela Ela foi embora e nem olhou pra trás Não deu nem vinte e quatro horas A saudade já bateu e ela voltou pra trás E chorou no meu colo de mansinho E falou que não vivi sem mim E chorou no meu colo de mansinho E falou que não vivi sem mim Então ela falou assim E falou assim Me olha nos olhos, me faz de gato e sapato Perdoa benzinho, tu és meu playboy do mato Me olha nos olhos, me faz de gato e sapato Perdoa benzinho, tu és meu playboy do mato Eu dei um passo fora nela Ela foi embora e nem olhou pra trás Não deu nem vinte e quatro horas A saudade já bateu e ela voltou pra trás E chorou no meu colo de mansinho E falou que não vivi sem mim E chorou no meu colo de mansinho E falou que não vivi sem mim Então ela falou assim E falou assim Me olha nos olhos, me faz de gato e sapato Perdoa benzinho, tu és meu playboy do mato Me olha nos olhos, me faz de gato e sapato Me olha nos olhos, me faz de gato e sapato Perdoa benzinho, tu és meu playboy do mato Me olha nos olhos, me faz de gato e sapato Perdoa benzinho, tu és meu playboy do mato Me olha nos olhos, me faz de gato e sapato Me faz de gato e sapato E você te mata me, me faz de gato e sapato E você te mata me, que eu te mata E você te mata me, que eu te mata me Alguinha deixa de beber, deixa o grave bater, estanca essa traição Ele não te merecia, tu tá querendo ousadia, vem solta esse rabetão Se é beiradão que você quer, toma, toma, toma mulher Se é beiradão que você quer, toma, toma, toma Se é beiradão que você quer, toma, toma, toma mulher Se é beiradão que você quer, toma, toma, toma Diggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggiggigg Novinha deixa de beber Deixa o grave bater Estanca essa traição Ele não te merecia Tu tá querendo ousadia Vem solta esse rabetão Se é beiradão que você quer Toma, toma, toma mulher Se é beiradão que você quer Toma, toma, toma Se é beiradão que você quer Toma, toma, toma mulher Se é beiradão que você quer Toma, toma, toma Digit, 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 digição Sarrameando até o chão Digu-di-di-di-di-di-di-di-jo Sarnal leão até o chão Digu-di-di-di-di-di-di-jo Salve, salve galera beiradeira Aqui é Tamberadão fazendo só as melhores de Ataíl Mesquita Solta o play no beiradão Quero mandar um losong especial pra Lídia Alves Aí do posto de lavagem Portal do Sul 984-29-9947 É só ligar e levar Tamberadão para o seu evento Hoje a noite é longa e o baile vai ferver Hoje não tem milonga e eu vou voltar pra moer E quem eu queria chegou A danada já me olhou Me pediu para relaxar Que comigo ela vai ficar E quem eu queria chegou A danada já me olhou Me pediu para relaxar Que comigo ela vai ficar Vai ficar Hoje ela só quer dançar Ao som desse beiradão A rapa e tchuda quer ver o seu glúteo Nossa ração E depois que também me vai É tchum, é tchum, é tchum, é tchum E depois que também me vai É tchum, é tchum, é tchum Tá? Tá draftejando a passage Leada Masрод Soda 내가 jo Compared where they're tchum, é tchum, é tchum, é tchum, é e tchum, é tchum, é tchum E depois que também me vai tirar Entra a passage Leada N itselfo边 a должна ser de gas Hoje a noite é longa e o baile vai ferver Hoje não tem milonga e eu vou voltar pra moer E quem eu queria chegou, a danada já me olhou Me pediu para relaxar, que comigo ela vai ficar E quem eu queria chegou, a danada já me olhou Me pediu para relaxar, que comigo ela vai ficar Hoje ela só quer dançar, ao som desse beiradão A rapa e tchuda quer ver, o seu gluteu lança a ração E depois que quando ele vai, é tchu, é tchu, é tchu, é tchu E depois que quando ele vai, é tchu, é tchu Hoje ela só quer dançar, ao som desse beiradão A rapa e tchuda quer ver, o seu gluteu lança a ração E depois que ando em mim vai É tchum, é tchum, é tchum, é tchum E depois que ando em mim vai É tchum, é tchum, é tchum E depois que ando em mim vai É tchum, é tchum, é tchum Só volou um beijo uma vez e já voltou o nó Me escuta aqui meu amor Pare com isso de uma vez que eu não vou lutar Você já me manjou Esse rio é minha estrada, a canoa é meu carro Eu sou mesmo é comendo de jaraqui Eu sou porto encantado Meu swing é do mato Por isso menina você tá aqui Com o caboquinho é assim No panzerinho, no panzerinho é Ah, 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 ah Vem a nossa condão Com o caboquinho é assim No panzerinho, no panzerinho é Ah, ah, ah Solto o play no meradão Só volou um beijo uma vez e já voltou o nó Escuta aqui meu amor Pare com isso de uma vez que eu não vou lutar Você já me manjou Que esse rio é minha estrada, a canoa é meu carro Eu sou mesmo é comendo de jaraqui Eu sou porto encantado Meu swing é do mato Por isso menina você tá aqui Com o caboquinho é assim No panzerinho, no panzerinho é Ah, 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 ah Vem a nossa condão Com o caboquinho é assim No panzerinho, no panzerinho é Ah, 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 ah Vem a nossa condão Com o caboquinho é assim No panzerinho, no panzerinho é Ah, 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 ah Com o caboquinho é assim No panzerinho, no panzerinho é Ah, ah, ah E solta o play no meradão Valeu gente, obrigado, obrigado, obrigado Seguem, vamos dar um pirro, hein Já te falei pra não desafiar Desafiar o caboquinho aqui Já te falei pra não desafiar Desafiar o caboquinho aqui De dia eu não bóio e pois e tal Eu sou igual a cara panando Quando é a noite eu pego geral Às vezes não paro no dia e manhã De dia eu não bóio e pois e tal Eu sou igual a cara panando Vem meu ovo que eu quero fazer Zum, 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 zum Quero fazer zum, zum, tchere Zum, 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 zum A noite inteira com você Zum, 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 zum Quero fazer zum, zum, tchere Zum, 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 zum A noite inteira com você Já te falei pra não desafiar Desafiar o caboquinho aqui Já te falei pra não desafiar Desafiar o caboquinho aqui De dia eu não bóio e pois e tal Eu sou igual a cara panando Quando é a noite eu pego geral Às vezes não paro no dia e manhã De dia eu não bóio e pois e tal Eu sou igual a cara panando Vem meu ovo que eu quero fazer Zum, 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 zum Quero fazer zum, tchere Zum, 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 zum A noite inteira com você Zum, 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 zum Quero fazer zum, tchere Zum, 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 zum A noite inteira com você Do, zum, 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 zum C Questions Fui na rabetinha comprar uma madeira no seu zé Pois é, pois é, pois é Pra minha casinha lá no jacaré Pois é, pois é, pois é Mulher, vá pra copa da coloa Que eu fico aqui na proa pra todos se arrumar Mulher, vá pra copa da coloa Que eu fico aqui na proa pra todos se arrumar Mas, ó mulher, não mexe a rabeta Pra me colocar madeira, 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 madeira Mas, ó mulher, não mexe a rabeta Pra me colocar madeira, 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 madeira Fui na rabetinha comprar uma madeira no seu zé Pois é, pois é, pois é Pra minha casinha lá no jacaré Pois é, pois é, pois é Mulher, vá pra copa da coloa Que eu fico aqui na proa pra todos se arrumar Mulher, vá pra copa da coloa Que eu fico aqui na proa pra todos se arrumar Mas, ó mulher, não mexe a rabeta Pra me colocar madeira, 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 madeira Mas, ó mulher, não mexe a rabeta Pra me colocar madeira, 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 madeira Mas ó mulher, não mexe a rabeta Pra me colocar madeira, 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 madeira Mas ó mulher, não mexe a rabeta Pra me colocar madeira, 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 madeira Tô sem rumo na minha vida Vim trocando a semelha Só tem carinha de santa Mas a gente é quando dança Delícia eu sou teu fã Bernard Jassanão Me deixa tão doidão Dançando um beiradão É tão, é tão, é tão, é tão Bernard Jassanão Tô sem rumo na minha vida Vim trocando a semelha Só tem carinha de santa Mas a gente é quando dança Delícia eu sou teu fã Bernard Jassanão Me deixa tão doidão Dançando um beiradão É tão, é tão, é tão, é tão Bernard Jassanão É tão, é tão, é tão Bernard Jassanão É tão, é tão, é tão, é tão Bernard Jassanão É tão, é tão, é tão, é tão Bernard Jassanão Eu vou partir, não falo em mão Eu tô de volta pro meu peinatão Tenho estudo e ganhei dinheiro Mas algo falta no meu coração Eu sei que tudo tem um preço Ou joga fora a minha razão Tô com saudade da casinha Da comida, da mãozinha Eu vou embora da cidade Em busca da felicidade Eu vou partir, não falo em mão Eu tô de volta pro meu peinatão Eu vou partir, não fico aqui Eu tô de volta no Monacirim Tenho estudo e ganhei dinheiro Mas algo falta no meu coração Eu sei que tudo tem um preço Ou joga fora a minha razão Tô com saudade da casinha Tô com saudade da casinha Da comida, da mãozinha Eu vou embora da cidade Em busca da felicidade Eu vou partir, não falo em mão Eu tô de volta pro meu peinatão Eu vou partir, não fico aqui Eu tô de volta no Monacirim Eu vou partir, não falo em mão Eu tô de volta pro meu peinatão Eu vou partir, não fico aqui Eu tô de volta no Monacirim Eu tô de volta no Monacirim Quando embrasei ela virou e pide o maís Escandalosamente tá causando maís Ela é demais, nitrogliceína Ela é pura brenalina Preparar, preparar Quando embrasei ela virou e pide o maís Escandalosamente tá causando maís Ela é demais, nitrogliceína Ela é pura brenalina Preparar, preparar Oh, oh, oh Agora vem que cabe, desce o que é de lei Oh, oh, oh Desce devagar e retente outra vez Oh, oh, oh Oh, oh, oh Rapidinho pro papai Eu tô querendo muito mais Oh, oh, oh Agora vem que cabe, desce o que é de lei Oh, oh, oh Desce devagar e retente outra vez Oh, oh, oh Oh, oh, oh Rapidinho pro papai Eu tô querendo muito mais Desce devagar e retente outra vez Oh, 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 oh Quando embrasei ela virou e pide o maís Escandalosamente tá causando maís Ela é demais, nitrogliceína Ela é pura brenalina Preparar, preparar Quando embrasei ela virou e pide o maís Escandalosamente tá causando maís Ela é demais, nitrogliceína Ela é pura brenalina Preparar, preparar Oh, oh, oh Agora vem que cabe, desce o que é de lei Oh, oh, oh Desce devagar e retente outra vez Oh, oh, oh Oh, oh, oh Rapidinho pro papai Eu tô querendo muito mais Oh, oh, oh Agora vem que cabe, desce o que é de lei Oh, oh, oh Desce devagar e retente outra vez Oh, oh, oh Oh, oh, oh Rapidinho pro papai Eu tô querendo muito mais Vem Eu tô querendo muito mais Salve, salve galera beiradeira Aqui é Dão Beiradão Fazendo uma pequena homenagem Ao grande cantor e compositor A daí uma escrita Ei, Beiradão Isso é Dão Beiradão ao vivo Aperta o play no Beiradão Final de semana, festa no interior Eu conheci uma gringa loira louca querendo beber Logo eu enrolei a minha língua com a tela Mas que linda Cinderela, eu não consigo te esquecer Sobre o brilho da lua na beira da praia Nós fizemos amor, I love Beiradão Ela me falou I am crazy for you I am crazy for you Solta o play no Beiradão Final de semana, festa no interior Eu conheci uma gringa loira louca querendo beber Novo eu enrolei a minha língua com a dela Mas que linda Cinderela, eu não consigo te esquecer Sobre o brilho da lua na beira da praia E nós fizemos amor, I love beiradão Ela me falou Oh, 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 oh I am crazy for you Oh, 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 oh I am crazy for you Oh, 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 oh I ain't crazy for you 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 I ain't crazy for you